Museu, Ivel Knievel, Kansas, Topica, maio 22, 2022. Ivel Knievel, Kansas. Ivel Knievel, Kansas. Ivel Knievel, Kansas. Em cima, o capacete usado no salto do Caesar, Caesar Palace. E aqui embaixo, Wembley. Ivel Knievel, Kansas. Na vitrine, os artigos vendidos com o nome dele. Quantidade enorme. Ivel Knievel, Kansas. Ivel Knievel, Kansas. Salto virtual. É um salto virtual. Cinco dólares. Para fazer o salto virtual. Inferno virtual. Ivel Knievel, Kansas. Conecone. Ivel Knievel, Kansas. Ivel Knievel, Kansas. Ivel Knievel, Kansas. E isso foi assim que se você perdeu consciência.